Olá, tudo bem? Eu tenho um importante recado pra você, gostaria que você ouvisse até o fim e não saísse daí, porque é muito importante pra tua vida. A pergunta que eu faço é, você já leu a Bíblia toda? Não, está perdendo uma grande oportunidade de ser abençoado. A palavra de Deus, o Salmo 1, diz que é feliz, bem-aventurado, muito mais do que feliz, o homem que medita nas palavras da Bíblia. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que dá o seu fruto no devido tempo e nunca fica seco. Então, eu quero dizer pra você, estou no propósito de ler a Bíblia com você, durante um ano, todos os dias, quatro capítulos por dia, você vai lê-la toda em um ano e vai ver que bênção isso é pra sua vida. Um certo evangelista de nome Moody, uma certa vez ele orou a Deus pedindo fé, e Deus pelo ver, que é através da leitura da Bíblia que nós alcançamos fé. Romanos 10, 17 está escrito, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tenho certeza que a sua fé vai ser acrescentada através desse propósito e muitas bênçãos virão sobre a tua vida. Se você estiver interessado nesse propósito de ler a Bíblia conosco, eu vou estar enviando todos os dias um vídeo pra você, através do YouTube, e através desse vídeo, você ouvirá quatro capítulos da Bíblia por dia. E ao final de um ano, você vai ter ouvido a Bíblia toda em um ano, ouvindo quatro capítulos por dia. Coisa breve, que vai levar no máximo 15 a 20 minutos aí pra você ouvir a Bíblia. Onde você estiver fazendo o que você estiver fazendo, você vai poder meditar nas palavras de Deus, ouvir as escrituras e ser muito abençoado. Se você tiver interesse em receber diariamente a leitura da palavra de Deus, eu gostaria que você clicasse no link que está logo abaixo. Você vai ser direcionado para o nosso grupo de WhatsApp, onde estaremos passando pra você todos os dias essa leitura diária da Bíblia. E assim, tenho certeza que você será muito abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Forte abraço pra você.